Oi amigas maravilhosas desse canal, eu estou indo agora lá no Brás para ver as novidades da moda outono e inverno 2024. Então se você gosta desse tipo de vídeo, deixa nos comentários para mim, Mara gostei, que eu volto lá no Brás e gravo mais. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Então vamos ver as novidades da moda no Brás. Amiga, vamos lá no novo shopping aqui, Porto Brás. Vou ver as novidades lá para você e já se inscreve no canal que eu volto aqui e gravo mais para você, tá? Não esquece de deixar um like para mim. É o novo shopping aqui. Amiga, eu estou aqui no shopping Novo Porto Brás, nessa loja aqui Summer Modas. Olha o que eu achei aqui de inverno, essas jaquetas, parece um pelúcia, 220 reais, tamanhos PMG. Olha, essa cor off white, essa creme e a preta, lindíssima. Está super na moda, outono e inverno. Olha que linda essa jaqueta, que vai estar super na moda, outono e inverno. Olha que linda. Olha a gola, que linda. Essas cores, tamanhos PMG, 150 reais. Eles fazem envio com um valor mínimo de 500 reais. Está super na moda, outono e inverno. Agora, olha esse casaco poncho aqui, que lindo, de lãzinha. E aqui, uma pelúcia, um pelinho, delicioso. Olha que belíssimo. Tem nessas duas cores, 200 reais. Eles fazem envio no valor mínimo de 500 reais. Olha, vai até embaixo. Vai para baixo do joelho, mais ou menos. Lindíssimo. Olha que lindo esse poncho em lãzinha, deliciosa. Olha a manga. Olha que acabamento lindo. Gola alta, várias cores. Olha, todas essas cores, amiga, 130. Preço único, né? Tacado e varejo. Olha que linda. Várias cores. Vai estar super na moda, outono e inverno. Aqui na loja Summer. Summer modas. Shopping Porto, Novo Brás. Olha que linda. Essa em gola alta. Vai estar super na moda, essa blusa de gola alta. 120, né? 120. 120. Preço, tanto no atacado, quanto no varejo. Vai ter essa cor e preta e marrom. Olha que linda. Vai estar super na moda, outono e inverno. Casaco em lã batida. Olha que belíssimo. Vai estar em alta no outono e inverno também. Então, essa cor, tamanhos M e G. Essa cor e preta, né? Isso. E esse que é um pouco mais curto, também 170 reais, tamanhos P, M e G. Essa cor creme, cru e também na cor preta. Olha que lindo. Vai estar super em alta. Olha esses conjuntos em lãzinha. Olha que lindo. Super novidade, outono e inverno. Aqui na Summer. Summer modas. Loja Novo Porto Brás. Olha que lindos. Olha que lindo. Para envio, mínimo de 500 reais. Está super na moda esses conjuntos. 150, né? 150. Amiga, eu estou aqui na loja Júlia Modas. Loja do Shopping Novo Porto Brás. Olha os casacos de lã batida que tem aqui nessa loja. Um mais lindo que o outro. Olha as cores. Olha, é removível, sabe? A gola, 140 reais, tamanhos P, M, G e GG. Olha que lindo. Olha esse bolsinho. Os botões. Olha que lindo. Um mais lindo que o outro. Olha só. Tem vários modelos aqui, olha. Também tem jaqueta masculina. Vários casacos de lã batida. Olha que belíssimo casaco que tem aqui na Júlia Modas. Olha que lindo esse casaco. Shopping Novo Porto Brás. Lã batida. 140 reais no atacado e 180 no varejo. Eles enviam um mínimo de seis peças. Olha que lindo. É isso daqui, olha. Tamanhos P, M, G e GG. Olha as cores dele aqui. Tem no vermelho. Olha que lindo vermelho. Tem no off-white, um creminho, né? Seria? Olha esse rosê. Olha o rosê. Está lindíssimo. Essa golinha aqui, olha. Ela sai. É removível. 140 no atacado e 150 no varejo. Todas essas cores. Tanto um que é um pouco mais compridinho, quanto esses que são um pouco mais curto, é 140 no atacado e 180 no varejo. Olha que lindo. E tem esse modelo também, 130 no atacado e 150 no varejo. Olha que lindo. Botãozinho. Lindíssimo. Olha, também tem esse blazer aqui, olha. 130 no atacado e 150 no varejo. Todos esses modelos, essas estampas. Gostou do vídeo, amiga? Deixa um like que eu volto aqui e gravo mais. Júlia Modas.